A primeira de todas foi a Lei 7.102, de 1983. Nós comemoramos nessa data, 20 de junho, que comemora o dia que essa lei foi sancionada, veio a funcionar a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983. Importante por quê? Porque ali passou a regulamentar a nossa profissão. Então, a partir dali, nossa profissão tem uma lei. Poucas profissões têm uma lei, igual nós temos. Poucas profissões têm um carimbo ali, o DRT, o carimbo do Ministério da Justiça. Na minha carteira de trabalho, eu já estava olhando a minha carteira de trabalho, tinha tempo que eu não pegava nela, está lá um carimbo do Ministério da Justiça. Qual profissão que você conhece que tem um carimbo do Ministério da Justiça na carteira de trabalho? Outra vez da nossa profissão, da regulamentação, pôde-se definir o que é segurança privada. Pôde-se separar a segurança privada e a segurança clandestina. Tem agora os profissionais que têm que fazer curso, que têm que ter um certificado, que têm que ser credenciado, que têm que fazer reciclagem, que têm que fazer treinamento de tiro. Antigamente, cara, dava uma arma na mão do cara e pau quebrava. Hoje não, hoje tem uma regulamentação. Eu acho que aí sim que nasceu realmente, na verdade, foi aí que nasceu a segurança privada no Brasil. Antes tinha segurança privada, como eu falei aqui, não era de agora, ali foi regulamentado, mas ali deu uma nova corpagem para a segurança privada, a regulamentação da lei. Está defasado? Está defasado. A lei vai fazer 40 anos. Tem 38 anos essa lei. Precisa de mudanças urgentes, mas ali foi a primeira grande conquista, onde caracterizou quem são os vigilantes. E aí, sua opinião, qual foi uma das grandes conquistas que você falou assim, cara, o trabalho de vigilante já tem tantos anos, e, para mim, a maior conquista foi essa aqui. Qual que você coloca aí? Música 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 Música